Música Então, a gente apresentou em BH, ok? A gente apresentou duas performances de rua e mais o espetáculo Olho Nu E a gente está aqui agora em Manaus apresentando duas performances de rua e o espetáculo Olho Nu A gente vai depois para Brasília As duas performances que a gente apresenta são performances que trabalham diretamente com a interação do público Uma delas é com fone de ouvido, em que eles seguram a ponta do fone e oferecem às pessoas Aquelas pessoas que quiserem tocar recebem uma dança Ganham uma dança que é bem próxima e que vai se relacionar diretamente com o espectador e a pessoa que está dançando, o bailarino E Olho Nu é uma obra que vai aproximar o fazer do dançarino ao olhar do espectador Essa obra foi considerada um dos melhores espetáculos de dança de 2014 pelo jornal O Globo O que nos interessa muito é a questão da proximidade Entende? Esse projeto faz parte de um edital chamado Circuito Funarte Sena Pública Então o bacana disso é você levar aquilo que geralmente é feito no teatro Para o meio das pessoas, para onde as pessoas estão passando Na calçada, na praça Então acho que essa é a maior riqueza É a gente conseguir aproximar o que a gente está fazendo de quem está passando E aí